Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês Espero encontrar vocês na santa paz Esse vídeo hoje é um vídeo dedicado aos veterinários Eu tenho tido muita procura aqui da caçadora, principalmente para usar o dardo tranquilizante Então por favor, fiquem até o final, principalmente você veterinário, que é bem interessante esse vídeo Na verdade, esse projeto nosso aqui, Clérison, é que na verdade o javali está previsto a caça por lei O IBAMA autorizou a caça Só que a gente tem um problema com relação aqui no Mato Grosso e em vários estados Que é a utilização de arma de fogo A utilização de arma de fogo é muito burocrática Você fazer a aquisição da arma, conseguir um credenciamento junto à Polícia Federal Um credenciamento junto ao Exército Aí você tem que emitir uma guia de transporte da arma, de fogo É para determinados lugares, enfim, cara, é muito mais, é complicado demais Tendo uma carabina dessa com tranquilizante E posteriormente nós como véticos veterinários A gente consegue fazer o sacrifício do animal Com a finalidade científica de coletar um material para pesquisa de doenças Porque eu vou te fazer um esboço, um resumo rápido O javali está previsto a caça por lei pelo IBAMA, pelo próprio IBAMA e pelo Ministério da Agricultura É um animal que consegue transmitir doenças Tanto para o rebanho de suínos industrial no Brasil inteiro Quanto para aquele pouco que você cria no fundo de quintal Então assim, esse trabalho visa a gente coletar material O animal tem que estar morto, tem que abater ele E fazer a pesquisa para N doenças Inclusive doenças que são transmitidas do próprio javali para o ser humano Então assim, a gente faz uma pesquisa ampla E nessa burocracia de ter uma arma de fogo O plano B é a utilização dessa arma que você tem e que você fabrica Como eu vi aqui que em vários, em alguns sites Tem uma arma pronta já com dardo, com tudo Só que porém é uma arma importada O custo é bem mais elevado No vídeo que você fez no Youtube e postou lá Que era para esse veterinário que eu vi O método que você fez lá de troca dos canos Para mim já funciona Já é funcional para mim Se você melhorou isso, melhor ainda Então meu amigo veterinário Meu amigo que faz controle, manejo Entre outras coisas Gostaria de dizer aqui que eu não sou dono da verdade E também não tenho experiência com dardes tranquilizantes Mas muita gente me procura para respeito da caçadora Para dar tranquilizante É muito, muito veterinário mesmo E muitas vezes a gente não sabe dar muitas explicações Porque na verdade a gente não tem conhecimento técnico De fazer o uso do dardes tranquilizantes O que eu posso dizer é o seguinte Que a caçadora, principalmente a caçadora leve Nessa configuração, é a configuração mais barata E que você pode utilizar assim para tirar dardes tranquilizantes O que é de meu conhecimento, por exemplo Existem dois tipos de dardes tranquilizantes Um de 11 milímetros Que é para esse cano aqui E tem um de 13 milímetros, se eu não me engano Para 13 milímetros a gente não tem canos para 13 milímetros Nós só temos canos para 11 milímetros Mas o que é a caçadora? A caçadora é um projeto que a gente vem desenvolvendo Há muito tempo, é um projeto que não é de hoje E cada dia ela vai evoluindo E a gente vai melhorando ela para várias finalidades Então vamos lá Isso aqui é uma caçadora leve Com um cano de 5.5 de 12 polegadas 5.5 de 12 polegadas Com um percursor de 3.5 milímetros Ou seja, é o percursor mais fraco que a gente tem É o percursor utilizado para abates, por exemplo De pequenos animais, de meninos animais Que ela atinge até 65, 60 e poucos joules 67 joules, está com chumbo pesado E você pode utilizar sim Para utilizar dardos Como funciona? É muito simples Está aqui o cano Esse aqui é o cano de atirar dardo É um cano de inox de precisão É um cano de inox de precisão Um cano de 20 polegadas De 50 centímetros Se fosse um cano maior ainda Com certeza você teria mais força Mais velocidade E mais precisão Porém ficaria muito longa A caçadora com um cano maior que esse Então a gente optou por esse cano aqui É um cano de 11, tá Eu não tenho dardos tranquilizantes Para fazer testes E eu não sei o peso Dos dardos tranquilizantes Geralmente eu peço para o cliente Enviar o dardos tranquilizantes Que ele vai usar Para ele poder fazer Várias munições em nylon Com diferentes pesos E diferentes comprimentos Para que ele possa praticar Sem utilizar o dardos tranquilizantes Sem precisar usar o dardos tranquilizantes dele Porque o dardos tranquilizantes é caro Até a última vez Que eu fui ver o preço Para ele fazer teste Com as caçadoras Ele custava na época 35 dólares Então eu não posso perder Um dardo desse De um tiro de bobeira Então a gente Geralmente pede para o cliente Me via qual é o dardo tranquilizante Que você vai utilizar A gente faz a medição Faz o peso E coloca e calibra Com o cano aqui E assim a gente pode Determinar para o valor Vai dar tantos joules Tanto de velocidade Com esse dardo Que você vai atingir E com esse dardo Você pode praticar também Sem problema algum Então toda vez Que vem um veterinário Eu pergunto Qual é o dardo tranquilizante Se pode enviar Se não enviar o dardo tranquilizante Para a gente A gente não tem como definir Qual é a força Qual a velocidade Tudo mais Que pode ser utilizado Esse aqui é o cano Tranquilizante Ele é inox De precisão É um espetáculo E você só vai rosquear Na ponta do cano Aqui está a ponta do cano Na ponta do cano De 12 colegadas Está aqui dentro O handguarde está tampando Mas eu posso tirar aqui Para vocês verem Vou tirar aqui Então está aqui Isso aqui é um cano Esse aqui é um cano De 12 polegadas 12 polegadas De 5,5 milímetros Que gera Energia suficiente Para abates De pequenos e médios animais Tem o supressor Que vai aqui Aqui o supressor Tem o supressor Que vai aqui na ponta Está Tem uma mola Isso aqui é o abafador Você coloca o abafador Aqui dentro Você coloca a mola Está vendo aqui Se eu quiser retirar Se você não quiser utilizar O handguarde Você pode retirar O handguarde Você retira o handguarde O handguarde É uma peça em plástico Você pode retirar O handguarde E utilizar O supressor Assim Então você tem uma arma Com supressor Dessa maneira Aqui Você está De 12 polegadas E aqui Vai o cano Para tirar Dardo Ok Olha como funciona Dessa maneira Aqui Como que é colocado O dardo tranquilizante Eu faço pequenos Cônicos Aqui Coloco Com uma pontinha Então uma pontinha De agulha Eu coloco ali dentro E faço os espaços Para vocês terem uma noção De força Desse cano Com o papel E uma pequena agulha Que o papel é levinho Agulha é levinha Ele entra no EVA Entra no alvo de EVA Com uma facilidade tremenda Tá Então Eu não sei Precisar Para você que é veterinário Se O dardo Vai realmente Machucar o animal Ou não Tá A gente não sei dizer isso Para vocês É de acordo Com o tamanho do animal Que você vai definir A força Do dardo Tá No caso assim Por exemplo O cano da caçadora Ele já tem um ajuste De potência Aqui ó Um ajuste de potência Então se o animal É pequeno Você não precisa ter força E você vai tirar A curta distância Você regula a potência Aqui Também você pode Regular a potência Da arma Na saída de ar Ou seja Aqui Né Então É O que é saída de ar No caso dessa arma aqui Que é a arma mais barata É um precursor De 3.5 milímetros E se você vai Atirar um animal pequeno Vou dar um exemplo Assim De um De um pato Tá Que é um animal De uma ave Você não tem interesse Em abater ele E tirar uma distância De 5 10 metros Vamos dizer assim Você vai colocar Menos pressão No cilindro Então você vai colocar Em vez de você usar Pressão máxima Você usa uma pressão Mais baixa Uma pressão mais baixa Tem menos força Você diminui a pressão Aqui da mola No martelo Né Diminui a pressão Você diminui a pressão Você vai ter um tiro Mais fraco Você precisa Acertar um animal maior Por exemplo Um búfalo Né Não sei se faz Se tranquiliza um búfalo Mas se for tranquilizar um búfalo Você vai atirar Uma distância maior Então você vai colocar Mais pressão no cilindro Você vai colocar Mais ar no cilindro Vai colocar mais pressão Na mola Né Que é a mola do martelo Aqui E você vai efetuar Um disparo de mais longe Com força maior Tá Então o ajuste de potência Dos animais Que você vai tranquilizar É feito manualmente Ou seja É feito na mola Do martelo E na pressão Do ar aqui dentro Tá Tive uma pergunta Do veterinário Se ele podia bater Javalis também No calibre 5.5 Depende muito Do tamanho do javalis Se o javalis for muito grande Eu recomendo Utilizar A 9mm Que é a mesma arma Seria essa arma aqui Só que em vez do cano 5.5 Pode ser um cano de 9mm Como não tem cano de 9mm Raiado no Brasil Nós podemos disponibilizar Um cano liso De 12 polegadas Que você pode utilizar Chumos pesados Acredito que você não vai atirar A longa distância Vai ser 10 15 metros Então Uma 9mm Para bater Um javalis grande A chance é muito maior Do que o calibre 5.5 Tá Então se vai utilizar Para fazer o abate Por exemplo O sacrifício Do animal grande Tipo lá 100kg 150kg Eu recomendo 9mm Mesmo sendo Um cano liso Que não tem Uma precisão Tão grande Mas a chance De abate É maior Porque vai ter Muito mais potência E muito mais energia E muito mais velocidade No projétil Também aconselho É usar o percursor De maior saída O percursor de 6mm Que é um percursor De maior saída de ar Então Hoje A caçadora De atirar Dários tranquilizantes É isso aqui É ela 5.5 Na potência Mais baixa Na potência mais baixa Que é a Que é 3.5mm E acompanha Como acessório Aqui pessoal Como acessório O cano De precisão De inox É muito polido Esse cano Esse cano Ele foi desenvolvido Foi polido Foi ajeitado Para atirar O dardo Tranquilizante Sem identificar O dardo Tranquilizante Olha o tamanho Que ela fica Colocando o dardo Tranquilizante Aqui ó Fica bem comprida Por isso que a gente Optou só Por de 20 polegadas Se fosse o maior Com certeza Muita gente Vai me perguntar Como que a gente Desenvolve Esses produtos Em cima de pesquisa Em cima de pesquisa Eu pesquisando Dard Tranquilizantes Descobri Que muitos Utilizam Aquele Blow Gun Eu utilizo Blow Gun Para atirar Dard Tranquilizante Blow Gun Para quem não sabe É uma Zarabatana Movido A pressão Do ar da boca Se você Utilizando A própria Força do ar Uma Zarabatana E consegue Atirar Um dardo Tranquilizante A caçadora Também consegue Atirar Tranquilamente Sem grande esforço E para aqui É muito fácil E para quem Gostaria de saber Outro detalhe Também Blow Gun Ou Zarabatana Também é utilizado Para pesca Basta você Entrar no Google Digitar lá Blow Gun Fishing Vocês vão ver Só o quanto De gente Que caça Com Blow Gun E pesca Com Blow Gun Vou deixar um nome Para vocês pesquisarem No YouTube Vai ficar fácil Vocês vão ver Pesca-se E caça-se Com Blow Gun Que é Zarabatana A caçadora Nesse projeto Aqui Dá até Para pescar Então já penso Também Em desenvolver Alguns Darts Para pesta Também Utilizando A caçadora Leve Principalmente Então hoje A caçadora Leve É uma arma Que é multiuso Você pode utilizar Para o que você quiser Então Está aí a dica Para os veterinários E hoje O que a gente Disponibiliza Com Darts Tranquilizante É essa daqui Se você deseja Alguma mudança Por força Calibre Tem que fazer O pedido especial Mas geralmente É isso daqui Olha só Que bacana Que ela está Eu acredito Que você não vai Atirar mais De 5 ou 6 Darts Por dia Então Mas Está aqui Um passinho De bater A caçadora Para darts Tranquilizante Pessoal Desculpa Eu estou fazendo Esses vídeos Corrindo Estou trabalhando Para caramba Deixa seu like Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau